O Corpo de Bombeiro Militar de Bras do Norte resgatou ontem à tarde dois adultos e um adolescente no meio do rio, na localidade de Ponte Baixa em São Lodiero. Os três pescavam em cima de uma pedra quando o nível do rio subiu rapidamente e o grupo ficou isolado. Nenhum deles sabia nadar. Os bombeiros foram chamados por familiares e resgataram o trio sem feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros aqui de Bras do Norte, o problema não são apenas as águas da chuva que descem do costão da serra em dias de tempestade, mas também ao longo do rio Bras do Norte nós temos várias hidrelétricas e o rio acaba tendo uma variação muito grande no seu nível. Hora desce, hora sobe. Por isso, todo cuidado é pouco para os banhistas e pescadores que se utilizam do rio Bras do Norte. No momento da ocorrência, chovia forte nas encostas da serra, o que teria feito com que o nível do rio subisse rapidamente.